MECIE MECIE FAMÍLIA Daqui fala o Predador de Notícias Atenção É o Predador de Notícias Mano Primeira coisa Se inscreva no canal Família Ativa as notificações Compartilha esse vídeo Em todos os grupos De Whatsapp Facebook E qualquer rede social Família Eu quero sugerir também Uma cena pra vocês Uma coisa simples Uma coisa top Uma coisa Top, top, top Vai na descrição do vídeo Tem lá O link do Instagram Do Predador de Notícias O link do Twitter Do Predador de Notícias E o link Do Instagram Do canal MSTV Então sem mais delongas Sem mais blá 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 Vamos para o que interessa E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma É preso após falta Em tribunal Justiça espanhola Dificulta a extradição De Carlos Panso Tudo isso E muito mais Você acompanha aqui Agora No canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula Você manega E a família Como eu disse No início do vídeo Você deve ter visto O Anteque Ver E ouvir de novo É isto mesmo Mandato de prisão Para o ex-presidente Jacob Zuma Após falta Em tribunal Mano Nos países dos outros Não há brincadeira A justiça não brinca Papá Tá A justiça não brinca Nos países dos outros Tá sabendo Agora não é aqui Angola Uma J Zé Maria Fala Bostas e bostas Em tribunais Tá Família Um juiz Da África do Sul Emitiu Mandato de prisão Para o ex-presidente Jacob Zuma Após Este não ter comparecido Em tribunal Num caso de corrupção Mas a medida Só será aplicada A partir De 6 de maio Você está ouvindo Não há brincadeira Aí Não há brincadeira Tá entendendo Na África do Sul Nos países envolvidos Nos países dos outros De outros mundos Não há brincadeira Papá Você roubou Vai ter que mamar Tá A South Africa Brody Katni Corporation Informou hoje Que o mandato Foi emitido Após a Procuradoria Nacional O ter solicitado Jacob Zuma Deveria ter comparecido Perante o Tribunal Superior De Pietermasimburg Não sei o nome Família E aí Pietermasimburg Vem Não sei Os advogados Do antigo chefe do estado Alegaram razões médicas Tendo alguns relatores Referido Que se encontrava Em Cuba A receber tratamentos Nenhum detalhe Foi dado Sobre o seu Estado De saúde Os advogados Do antigo chefe do estado Invocaram razões médicas Na terça-feira Para justificar A ausência Do seu cliente Perante o Tribunal Superior De Pietermasimburg Leste E a juíza Daia Pilae Disse que havia Uma falta De provas fiáveis Um mandato De prisão Para o acusado É emitido Mas suspenso Até 6 de maio De 2020 Afirmou No final do ano passado Em tribunal Indeferiu Uma tentativa De Zuma Recorrer A uma decisão Que abriu O caminho Para que ele fosse processado O ex-chefe do estado É acusado De receber suborno Do fabricante De armas Francês Tales Através Do seu antigo Conselheiro Financeiro Xabir Shaik Que foi condenado Por fraudes E corrupção Em 2005 Zuma Nega As acusações De corrupção Lavagem de dinheiro E extorsão Relacionadas Com um controverso Negócio De armas Na África do Sul Em 1999 Jacobi Zuma Demitiu-se em 2018 Por pressão Do Congresso Nacional Africano No poder E a família Vocês estão a ver No país dos outros Mano Nos países envolvidos É outra coisa Papá Você brinca Já era Você brinca Já era O Magé Há dois anos atrás Que ele saiu do poder Saiu não Se demitiu Por pressão E dois anos depois Ou melhor Um ano depois Já levaram-lhe a tribunal Dois anos depois Já foi Já estava mandando Para o Magé E preso Entendeu Mas isso só vai ser realizado Em 6 de maio De 2020 Entendeu Só depois Do dia 6 de maio É que o Magé Pode entrar Com o Zoom Não brinques Papá Tá ouvindo Isso falta implementar Em Angola É só o J-Law É só o J-Law Acabar com essa Lei de Imunidade Basta ele Acabar com essa Lei de Imunidade Papá Já era Muitos Magés Vão com o Zoom Mano Se ele acabar Com essa Lei de Imunidade Muitos Magés Vão com o Zoom Não é brincadeira Papá Acaba com essa Lei de Imunidade O J-Senhor dos Santos Antes de ele sair do poder Antes de ele deixar o poder Ele aprovou Mandou aprovou essa lei Ele mandou aprovou essa lei Sancionou essa lei Para quê? Porque ele sabe Tinha cadeia Depois do mandato À espera dele Entendeu? Para isso não acontecer Então Rápido O que o Magé fez? O Magé foi Sancionou essa lei Aprovou essa lei Tá entendendo família? Então sem mais blá 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 Não vamos falar muito Você é internauta O que que você acha Da atitude Dessa juíza O que que você acha Da atitude Da justiça Sul-Africana O que que tens a dizer? Deixe aqui nos comentários Seja o próprio Seja o dono Da sua própria opinião Crie a sua própria opinião Ok família? Essa aqui é a minha opinião Quero que você também crie A sua Deixe já aqui nos comentários Bem rápidos Ok família? Então sem mais blá 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 Sem mais delongas Vamos para outra notícia De um outro Mauro Em Bondo E a família Justiça espanhola De fucuta extradição De Carlos Paso Quero que Quero que Quero que Mas o governo angolano Velho Esse governo angolano Somos borraseiro Esse governo angolano Somos borraseiro Tá? Quero que trazer o criminoso Para Angola Para quê? Me diz ainda Quero que trazer o criminoso Para Angola Para quê? Se ele não vai ser julgado Se for Se for Para ser condenado A condenação dele Vai ser por pouco Um ano Seis meses Uma coisa assim As autoridades espanholas Estarão a dificultar A extradição para Angola Do antigo secretário Para os Transfundos Econômicos Do presidente Carlos Aires Da Fonseca Paso Que no passado mês de setembro Fora detido em Espanha A pedido da Procuradoria-Geral Da República De Angola Está a ouvir? Você está a ouvir isso aqui? Fonte Clube K.net Ex-assessor presencial Mantido em condições Desumanas Está bom Quem lhe mandou roubar? Quem lhe mandou roubar? Tem que ficar mesmo Che Está brincar Isso é pouco ainda Carlos Paso Está sendo investigado Pela PGR Devido ao alegado Recebimento de condições Do valor total De 11 milhões de dólares Pagos Pela Altebrecht Em várias trans Da sua conta suíça Por conta deste processo Que fora Denunciado pelas autoridades Helvéticas O mesmo foi exonerado Prematuramente A 20 de outubro de 2017 Poucos dias depois De ter sido nomeado Pelo presidente João Lourenço Enquanto decorria O processo em Angola As autoridades Foram alertadas Que Carlos Paso Viajará A Espanha Com finalidade De realizar Movimento das suas contas No exterior O que motivou Com que a polícia Daquele país Europeu Fosse acionado Culminando Com a sua detenção E o subsequente Pedido de extradição As autoridades Angolanas Contavam que Num curto espaço De tempo A Espanha Extraditasse De modo A que o processo Desse ao seu seguimento O que não tenha acontecido Recentemente O pai de Carlos Paso Viajou a Espanha Para visitar os filhos Na cadeia Segundo apurou O Clube Kappa Os serviços prisionais Espanhóis Não permitem Que o pai Entrasse em contato Direito com o filho Ou pelo menos Dar um abraço Apenas foi-lhe autorizado A espreitá-lo Por uma janela Que dá acesso A cela solitária Que Panso Se encontra A família De Panso Tem que A ser mantido Por mais algum tempo Na solitária Sem acesso Ou visitas Ou mesmo Possa vir Desenvolver Problemas de depressão Ou cariz psíquico No futuro Mano Quem quer saber disso Se ele vai ter depressão Ou não Se ele pode transformar Isso aí Não sei Cariz psíquico Mano Não queremos saber Roubou para que? Hã? Agora a família Ele roubou por que? Hã? Roubou por que de nós? Está brincando ou que? Hã? Esse dinheiro Doze milhões de dólares Davam nos Em escolas Hospitais Hã? Roubou por que? Eu não quero lá saber Mano Pegue o que ele Pegue Nem tem que pegar o coronavírus Não quero saber O importante É que ele tem que Está preso Preso Entendeu? As condições Antipas Sem contra Detido Em Espanha Está agora A merecer A preocupação Por parte Dos altos funcionários Da justiça Angolana Que acompanham O seu processo A mensagem Que fazem Transparecer É que solicitar As autoridades Espanholas Apenas A sua extradição E não Que mantivessem O seu preso Numa cela Solitária Em condições Humanitárias Que estão a ser Questionada Pela família Formado em economia Carlos Aires Da Fonseca Capaz É quadro superior Do Ministério Das Finanças Onde em novembro De 2010 E maio De 2013 Exerceu o cargo De diretor nacional Da unidade técnica De gestão De gestão Da dívida pública Do estado Consta que foi Nesta posição Que facilitou A Odebrecht Em troca De suborno De suborno O mesmo Seria denunciado Por uma confidência Subordinada Em retaliação A uma mágoa De cariz passional Eu quero Eu quero Que você Cidadão De bem Você Internauta Você Cidadão Pacato Jovem Honesto O que Que você Acha Eu por exemplo Eu não quero Lá saber Eu quero Que você Deixe a sua opinião Aqui Sobre esse assunto Também Eu não quero Lá saber Se está Na solitária Se está Onde Robô Está na cadeia Tem que pagar Tem que pagar Entendeu Afinal São 11 milhões De dólar É muito Jabá Então tem que pagar Internauta Deixa seu comentário Aqui O que você Tem a dizer Sobre esse assunto Ok É mais ou menos Isso Então família O vídeo de hoje Foi esse Se você curtiu Mamene Não esqueça De deixar seus comentários Ok De você curtir O vídeo E compartilhar Com todos Teus amigos No Whatsapp Instagram Facebook Ok Todas as redes sociais Compartilha o vídeo Porque isso nos ajuda Bastante Porque isso Também É notícia Você até pode Ficar bem mal Chateado Falar Isso não é notícia Predador de notícia Mas sim É notícia Porque você não sabia Estás a saber aqui A partir do canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula você Ok família Então Sem mais blá 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 Nos vemos No próximo Vídeo Ok Tchau Tchau Tchau